O gatinho mais atrapalhado e emocionado de Miraculous Ladybug nem sempre é o motivo das dores de cabeça de Ladybug. Por incrível que pareça, ele já foi essencial em vários momentos e sem ele, o vilão poderia ter ganhado batalha. Por isso, no vídeo de hoje, montei um top 5 melhores cataclismos que Pet Noir já usou. Ficou curioso? Então não saia daí, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Em quinto lugar, o reverso. Ladybug e Pet Noir foram acertados pelos aviãozinhos de papel do akumatizado e, como consequência, se tornaram o oposto do tipo de heróis que costumam ser. A Joaninha perdeu toda a postura e agilidade, se tornando mais desastrada que Marinette e o excesso de confiança do gatuno desapareceu, sendo transformado numa versão extremamente medrosa, que acha tudo muito arriscado. Mas o felino ganhou muitos pontos de coragem ao usar seu cataclismo aliado ao talismã de Ladybug. A heroína teve a ideia de transformar o parceiro numa pipa ambulante e ainda pediu pra ele se jogar da torre. E com uma ajudinha de Alix pra fazer o brinquedo voar e chegar perto o suficiente de reverso, Pet Noir conseguiu acertar a aeronave do vilão, que era o objeto com o akuma, e fez isso de olhos fechados. No quarto lugar, Hakisan. Scarabella, a portadora do Miraculous da Joaninha por um fim de semana, teve o azar de enfrentar um akumatizado muito desafiador em sua primeira batalha. Pra usar todo o potencial destrutivo de robôs de novo, sem correr o risco do robô se voltar contra ele mais uma vez, Shadow Moth cria um send monstro que funciona como um vírus de computador e infecta o sistema de Markov. Assim ele é obrigado a obedecer, e depois dos heróis serem encurralados pelos servos de Robustos e estarem a um passo da derrota, Scarabella tem a brilhante ideia de ameaçar o akumatizado com os próprios brincos. Cat Noir ativa seu poder e está pronto para cataclismar o Miraculous da Joaninha. Mas tudo se trata de um plano pra enganar Shadow Moth, sendo esse o cataclismo não utilizado o mais eficiente de todos. Em terceiro lugar, Cat Blank. Se você acha que Ladybug é a única capaz de impedir akumatizações, saiba que está enganado. Por conta de uma pequena mudança na linha do tempo que afetou completamente o futuro, Adrien descobriu a identidade secreta de Ladybug e começou a namorar com Marinette. Gabriel se aproveitou da situação e armou um plano pra destruir o coração de sua Nora e fazer dela a maior akumatizada que já criou. O estilista disse a Marinette que o relacionamento com seu filho prejudicava a marca Gresh e que ela deveria terminar com ele. Caso contrário, o garoto seria impedido de retornar à escola e nunca mais veria os amigos. A padeira ficou destruída, mas precisou fazer o necessário pra garantir a felicidade do namorado. Depois de dizer que não amava mais e sair chorando desesperadamente, Rocky Moth prepara o akuma. Adrien sai correndo atrás dela e vê a borboleta se aproximar. Rapidamente ele se transforma e usa o cataclismo no inseto, o que faz ela ser destruída na hora. No segundo lugar, Coruja Negra. O diretor Damocles queria realizar seu sonho de infância e se tornar um super-herói de verdade. Mas depois de causar muitos problemas pros verdadeiros heróis, se colocando em perigo e virando piada na cidade, foi akumatizado em Coruja Negra e armou um plano pra acabar com Ladybug e Cat Noir. Assim ele se tornaria o único defensor e protetor da cidade. O anti-herói conseguiu enganar seus adversários e os prendeu num container cheio de chantilly. E como Ladybug e Cat Noir já tinham usado seus poderes, não havia outra alternativa além de entregar os Miraculous. Mas a heroína foi mais esperta e tapou a câmera com a tinta da caneta que recebeu do talismã. Os portadores fizeram toda uma cena de redenção entregando cópias falsas dos Miraculous. Mas na verdade só precisavam ganhar tempo pra alimentar os Kwamis e se transformar de novo. Cat Noir usa o cataclismo no container e eles saem de lá. E em primeiro lugar, Lady Wi-Fi. Quando a Noir ainda era obcecada pela identidade secreta de Ladybug e pensou por um momento que ela pudesse ser a Chloe, ela foi akumatizada e partiu em busca da loira, pra expor o mau caráter da pessoa que supostamente estaria por trás da máscara da inseta vermelha. E depois de prender a verdadeira Ladybug na cozinha do hotel e deixá-la lá sendo filmada até que a transformação acabasse e sua identidade fosse revelada pro mundo todo, a heroína teve um plano. Cat Noir tapou a câmera com a panela e a vilã foi correndo pra cozinha pra descobrir o que estavam planejando. A ideia era distraí-la pra que o gatinho fugisse pelo elevador e destruísse as antenas de internet. Mas a akumatizada percebe a armadilha a tempo e vai atrás do bichano. Pela primeira vez, Cat Noir precisa improvisar e vencer o vilão sozinho. E ele consegue fazer isso distraindo Lady Wi-Fi, lançando nela seu bastão dividido em vários bumerangues, ativando o cataclismo nos roteadores e deixando a akumatizada sem poder nenhum. E por hoje é só, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like pra nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho